A Vó da Joana Se tivesse levado eu não estava a casa Neste dia estávamos em 1986 e morri em Lisboa aos 69 anos Isso é que é uma coisa que não faz sentido nenhum Curioso número Falámos de uma pessoa muito especial, o bailarino português Valentim de Barros O Valentim nasceu em 1916 também em Lisboa numa família da classe média Também não havia muita em 1916 Eram duas famílias O pai era professor e a mãe tomava conta da casa Casa, o que é que estás a fazer casa? Assim era Ele era o mais novo de uma pilha de irmãos Ele era muito protegido pela mãe desde miúdo Era o menino da mãe E das notas que ela escreve sobre ele Para além de dizer que ele era lindo de morrer As mães também às vezes Regam um bocadinho Sim, mas ela dizia que era lindo Mas tinham muitos filhos e ela só dizia desse Sim, e ela conta até Os outros deviam ser péssimos Ela conta até que os amigos pediam para o miúdo ir passar uma semana à casa Ou seja, durava ficar a olhar para ele Há assim uma figura mesmo fora E ela escreve um adjetivo que lhe vai assentar para o resto da vida Que é feminino Ela gava-lhe o jeito para a decoração em casa Para os lavouros Estamos nos anos 20 Sim, na altura era aceitável Não, aceitável a designação de feminino para esse tipo de tarefas Exato Ah sim, sim, sim Claro, claro, claro Mas é uma mãe que olha para aquilo com uma proteção Um sentido de proteção muito grande E de facto, desde criança Que ele vai habitar esta ambiguidade de género Que vai ser marca para o resto da sua vida Se no género havia ambiguidade No sexo não havia ambiguidade nenhuma Já mais crescidinho As irmãs queixavam-se De que ele lhe roubava os seus namorados Sim, e teve assim uma data de paixões Isto e daquilo Que ele também deixou bastante documentadas Depois, contra a vontade do pai Ele tinha um sonho E mais ou menos às escondidas Ou às escondidas mesmo Vai perseguir o seu sonho Que era ser bailarino Ele vai estudar dança no Teatro Nacional E depois também como professor particular Isto é muito curioso Porque nós temos a vida dele toda Escrita pela mãe Pelas cartas E aquilo era um bocadinho uma escandaleira Porque ele fechava-se com o tal professor É um bailarino Que tinha sido bailarino Que era mais velho que ele Que lhe ensinava dança Não sei o quê Mas ele de facto Vê muito talento naquele miúdo Sempre uma figura muito excêntrica O Valentino Barros Depois teve uma bravíssima carreira cá dentro Mas os pais odiavam aquilo tudo E ele resolve fugir Ter uma carreira internacional Diz-se que ele é o primeiro bailarino português A ter uma carreira internacional Eu vou dizer aqui diz-se Porque pode aparecer depois A Maria Tereza de Noronha A dizer que não se surpreende Como aparece sempre Sim, a gente tem que sempre fazer este cá A Maria Tereza de Noronha A Maria Tereza de Noronha Não é a farista Não é a farista A Maria Tereza de Noronha É Lúcia Muniz Mas pronto É boa verdade Mas diz-se Mas diz-se que ele foi o primeiro bailarino português De facto a ter uma carreira lá fora A coisa começa em Espanha Também para fugir é fácil Em Barcelona Depois mete-se a guerra civil Ele vai apanhar ali a guerra civil em Espanha Isso é que foi pena Mas faz uma escolha pior Vai para a Alemanha Olha, está bom também Para onde ele fosse já sabíamos Ele vai dançar Ele vai dançar em Berlim Também em Estugarda Vai ser de novo apanhado pela guerra E volta para Portugal Não se sabe bem porquê Ele é deportado para Portugal E aqui começa o contacto dele com a polícia política Que vai tentar descobrir Porque é que este português Foi deportado da Alemanha Só que ele é uma figura cada vez mais excêntrica Então já voltou Vestia-se de mulher muitas vezes E eles nos relatórios Não conseguem aprovar Não percebemos porquê que ele foi deportado Ele não fala muito sobre isso Achamos que ele é louco E por isso vão prendê-lo E vão levá-lo para o hospital psiquiátrico Miguel Bombarda em Lisboa A única doença que lhe diagnosticaram E a única que aparece E há de aparecer para sempre na sua ficha clínica Homossexualidade E por causa dessa doença Ele vai morrer Num quarto desse hospital Depois de lá passar Preso e afastado do mundo Quase 40 anos É verdade Nesse tempo Além de viver fechado Ele foi operado Contra a sua vontade Sofreu tratamentos de choques elétricos E depois foi sendo esquecido Até que as únicas pessoas do seu mundo Serem os médicos E os enfermeiros Que viviam com ele São 40 anos Que ele viveu no Miguel Bombarda Eles fizeram-lhe uma variante Da lobotomia E ainda que tivesse escrito Na sua ficha clínica Diz Ele não sofre de qualquer patologia E a única Diagnóstico que ele teve Na sua vida Era homossexualidade Era homossexualidade Sim, é verdade E se resultasse Essa treta não ficava lá 40 anos? Mas não resultou mesmo Não resultou Não era uma escolha dele Tal e qual Tal e qual Porque ele Ou seja Se aquilo Se estava lá escrito Que ele não tinha qualquer Patologia Era a homossexualidade Que não a curou Porque os relatos De que ele se enfiava na cama Com todos os outros pacientes Quando são bastantes É verdade E está escrito O médico Se antes se deitava Com todos os pacientes Agora continua a fazer A mesmíssima coisa Entretanto Ele passava os dias Cito aqui Uma enfermeira A fazer tricô Rodeado de santos Pássaros e flores Ia falar fluentemente E corretamente Alemão, francês e espanhol Ia falar da carreira Que teve internacionalmente Como bailarino Muito curta, claro Depois com o 25 de Abril Ele teve finalmente alta Ele e muitas pessoas Que viveram Há muitos trabalhos sobre isso Sobre estas pessoas Que viveram 40, 30, 50 anos Uma vida Presas Presas contra a sua vontade Num hospital psiquiátrico Eles tiveram alta Todos com o 25 de Abril Só que não tinham lugar Para onde ir E portanto a maior parte deles Viveu ali E foi o que lhe aconteceu Ele deixou-se lá ficar E para onde Assim 40 anos depois Não tinha ninguém Não tinha ninguém Cá fora, claro Ele ainda deu umas entrevistas A uns jornais Numa delas Nos anos 80 Escreve a jornalista Maria João Avilés Que o entrevistou Tenho vontade de voltar Para trás E de lhe explicar Que não foi nem o hospital Nem o azar Não foi sequer a vida Que o tornaram assim Mas penso Que é melhor para ele Continuar sem saber Que fomos nós Que a culpa é nossa Umas palavras bonitas Da Maria João Avilés Ele lá morreu No seu quarto do hospital Completamente anónimo Sem ninguém saber quem ele era E depois nos últimos anos Depois da homossexualidade Deixar de ser primeiro Um crime Depois de uma doença Em 1990 Isso foi ontem É impressionante É verdade E só há muito pouco tempo É que as terapias de cura Têm sido proibidas Em Portugal são proibidas Mas não são em todos os sítios Que é da Europa E a memória do Valentim Tem sido redescoberta Já se fez uma peça de teatro Tem sido um livro E há um documentário também Sobre ele E ele é visto hoje Não como um doente Mas como uma vítima Do preconceito E da maldade Sim Porque ao longo da história São incontáveis as maldades Que têm sido feitas às pessoas Por esta ou por aquela razão E são sempre As pessoas que são diferentes Daquilo Que é uma Essa indefinição Que é a chamada maioria Como perturba Vamos aniquilar Tal e qual E essa maioria Assenta Se pensarmos bem A sua existência Na exclusão De tudo o que seja Diferente da maioria Ainda que eu volte a dizer É uma coisa abstrata O que é uma maioria Claro Que é normalidade Tal e qual Que o façam por medo Do desconhecido É uma coisa Que o façam quase sempre Contra os mais vulneráveis É prova de que a maior parte Das pessoas são uma merda O Valentim de Barros Morreu faz hoje 37 anos Bravo Bravo Tchau 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 Tchau